Amigos da família Liga do Pedal, grupo de ciclistas do município de Rolim de Moura, do qual Silvio Tavares fazia parte, se reuniram juntamente com um grande número de pessoas da sociedade para dar o último adeus ao amigo, que devido às complicações da Covid-19, infelizmente veio a óbito na capital do estado, Porto Velho, onde se encontrava em tratamento. O cortejo foi realizado na tarde de quinta-feira, tendo como concentração as proximidades do loteamento Buriti, na entrada da cidade, e percorreu as principais avenidas. Avenida Norte-Sul, Fortaleza, passou em frente a Coimbra Eletro, local de seu trabalho, Avenida 25 de Agosto, e retornando pela Avenida Norte-Sul até o cemitério, local de sua última morada. Silvio era uma pessoa carismática, fazia amizade fácil e era muito considerado por companheiros de trabalho e pela sociedade. E isso pôde ser demonstrado pelo grande número de pessoas e ciclistas que acompanharam o cortejo. O gerente da Coimbra Eletro, Cleilson Rodrigues, fez questão de fazer um relato de quem era Silvio Tavares. Silvio é uma pessoa muito querida por todos, onde ele passa sempre com aquela alegria dele, vai fazer muita falta, sempre chega na loja com um sorrindo, muito brincalhão, e é tanto, né, que nem palavras para dizer, tanto que o cortejo dele, tanta gente que deu, né. Então, tem palavras, muita tristeza mesmo nesse momento, né, só deixar, quando nessa família, aos filhos, né, muita palavra de força para eles mesmo. Em cortejo, uma multidão de ciclistas e pessoas amigas acompanharam o corpo até o cemitério São José, aqui de Rolim de Moura, para o sepultamento. Silvio, em suas horas de lazer, se dedicava também ao ciclismo, era um amante do pedal. Para o amigo Emerson, faltou palavras para descrever quem era o companheiro. Não tem muito o que falar, tem coisa que o ato fala por si, e eu tenho certeza que fosse um horário melhor, que todo mundo pudesse sair, essa dor de Rolim estava tomada, que era isso que era o Silvio, nosso amigo Silvio, sempre muito alegre, muito extrovertido, está aí o resultado disso, essa multidão acompanhando ele, no último adeus. Então, eu quero agradecer a todos que vieram, a todos que estão em casa, assistindo, que estão solidarizando com nossa dor, você também, muito obrigado. Então, é isso, cara, não tem muito o que falar do Silvio, a não ser alegria e muita saudade. O Silvio também era um ciclista, né, fazia parte do grupo. Ele sim, ele fazia parte do nosso grupo, da família Liga do Pedal, e com pouco tempo ele conquistou o nosso carinho e vai deixar a saudade dos nossos familiares e dos nossos amigos.